Fala rapaziada, bom, estou aqui agora no Mirante de Itaipuassu, agora estou em Maricá. Maricá, município vizinho de Niterói, e meu irmão, aqui tem uma vista deslumbrante. Aqui atrás, região oceânica com prédio Itacoatiara, aqui na frente prédio Itaipuassu. E vale muito a pena conhecer isso aqui. Eu não vou falar muito nesse vídeo porque não tenho o que falar literalmente, é só mostrar a natureza e a beleza que Deus criou para a gente. Então, se inscreva no canal, dê aquele joinha, compartilhe este vídeo com o seu amigo. E, vindo da Niterói a Maricá, tenha uma passadinha aqui porque vale muito a pena, falou? Aquele abração, tchau! E, vindo da Niterói a Maricá.